Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no vídeo de hoje eu não trago nenhum tutorial ou dicas pedagógicas, mas um momento de bate-papo e reflexão entre professores. Eu tenho percebido uma grande ansiedade, um corre-corre entre educadores, todos buscando atividades, recursos, ferramentas para facilitar o seu dia-a-dia, para melhorar as suas aulas, especialmente neste momento de isolamento social. E daí aparecem aquelas propagandas chamativas, vendas de produtos como apostila com 300 planos de aula alinhada à BNCC, ou 200 atividades de festa junina para baixar, ou 100 e-books com histórias infantis para download. E os professores vão consumindo essas informações e vão se afogando em meio a tantos materiais, tantas coisas, que muitas vezes não resolvem o seu problema, mas aumentam bastante a sua ansiedade, porque eles veem aquela quantidade de coisas e nem sabem o que fazer com elas. Muitas vezes investem dinheiro, gastam com produtos que não agregam tanto ao seu trabalho, ou então começam a se comparar com outras pessoas que eles veem nas redes sociais e que parecem professores perfeitos, organizados, com atividades lindas e com uma vida tranquila e maravilhosa. Isso gera uma baixa autoestima e traz a sensação de que ele não é inteligente o suficiente, que ele não é um professor bom o suficiente e que ele simplesmente não sabe o que está fazendo nessa profissão. E tudo isso gera prejuízos para a saúde mental desse professor e interfere em todos os aspectos da sua vida, inclusive pessoal, familiar e etc. Por isso, tem hora que é preciso sentar, respirar e refletir sobre tudo o que está acontecendo. E eu tenho aproveitado este momento de quarentena para fazer alguns cursos e esses cursos têm me feito pensar bastante sobre as minhas práticas pedagógicas e tudo o que eu tenho observado no mundo da educação. E um deles traz uma ideia bastante interessante, que é o jardim de infância para toda a vida. E o que isso significa? Bem, se pararmos para pensar no jardim de infância, atualmente conhecido como educação infantil, é aquela fase em que o ensino é permeado por muitas brincadeiras, pela liberdade de criar, de explorar, de conversar, de se divertir. As professoras dessa faixa etária gostam muito de trabalhar com brincadeiras, teatro, faz de conta. É uma fase muito gostosa para a criança, porque ela ainda não tem aquelas obrigações da escola formal, mas pode ficar bastante à vontade, pode brincar no parque, pode brincar com massinha, com blocos de montar. E geralmente ela é muito feliz nessa fase. Mas quando ela chega ao primeiro ano do ensino fundamental, ela sofre um choque muito grande. E as professoras que trabalham nessa fase percebem isso e sofrem junto com a criança. Porque ela sai de um ambiente colorido, divertido, todo adaptado para ela e vai para uma escola totalmente diferente, com carteiras grandes, com várias horas dentro de uma sala de aula, ouvindo instruções. Ela começa a conhecer as provas, os trabalhos, a rotina puxada, as obrigações, as cobranças. E começa a perceber que as coisas são bem diferentes ali e, por que não dizer, bem chatas também. E aí é bem comum nós ouvirmos queixas de indisciplina, falta de interesse, hiperatividade. A criança não quer mais ir para a escola, os pais ficam desesperados. E surgem todos aqueles problemas que os professores já estão acostumados a lidar no seu dia a dia. E aí eu te pergunto, será que não tem algo de errado? De que adianta todo o esforço deste professor em imprimir dezenas de atividades, em comprar um monte de materiais de seu próprio bolso, se os resultados continuam sendo os mesmos? Eu vou colocar uma imagem aqui ao lado, que representa uma pesquisa realizada por Lee Jenkins em 2012, que mostrou que o amor do estudante pela escola diminui a cada ano que ele passa dentro dela. Esse pesquisador verificou que no jardim de infância, na educação infantil, quase 100% dos alunos amam frequentar a escola. Mas, quando chegam lá no nono ano, a taxa de aproveitamento, de prazer, de desejo de estar na escola cai bastante, apenas 37%. E o professor Paulo Tomazinho tem uma explicação pra isso. Conforme vocês podem ver nesta outra imagem, o que acontece é que, na educação infantil, as atividades são mais interativas, mais práticas, mais lúdicas. E, ao passo que o aluno vai avançando na sua vida escolar, essas atividades vão ficando mais chatas, repetitivas. Há um grande volume de conteúdos e exercícios de memorização. Ele passa a estudar pra tirar notas nas provas e não mais pra aprender. E, hoje em dia, nós podemos perceber um movimento muito triste e prejudicial pra criança, que é a transformação da educação infantil em um sistema quadrado e tradicional como o restante do ensino fundamental e o ensino médio. Aquelas atividades legais, prazerosas, criativas, estão sendo muitas vezes substituídas por atividades no papel, em apostilas. Mas, e se nós pudéssemos reverter este quadro? E se nós pudéssemos levar o espírito do jardim de infância pra todas as etapas do ensino, incluindo o ensino superior? É justamente esta a proposta do jardim de infância pra vida toda. E se nós pudéssemos levar o espírito do jardim de infância pra vida toda.